Jesus faria, você vai ser muito feliz, oh aleluia, porque a Bíblia diz ali em Isaías que ele suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta quando você morre para você mesma e vive para Deus, vive para o seu marido, você vai ser muito feliz, tem muita alegria olha, outro que é um ídolo para o qual nós vamos e deixamos o Senhor, uma cisterna rota, nossos filhos tem gente que coloca nos filhos toda a expectativa de felicidade, ah quando eu tiver o meu filho, eu passei por isso também passei pelos dois, não estou falando aqui como alguém que é melhor do que você não, que o satélitezinho meu funcionava muito bem mas eu perdi muito tempo da minha vida, falei para as meninas que estão estudando aqui no Christ for the Nations onde eu estudei 14 anos atrás, eu me arrependo, porque eu namorei durante o tempo que eu estava aqui sabe, tira o foco da gente, e era um rapaz de Deus, que Deus abençoe onde ele está, mas não precisa disso sabe, busca o Senhor, não é tempo disso agora no tempo de Deus, como aconteceu depois, o Gustavo veio, foi tudo maravilhoso e aí depois começa a angústia, eu quero ter filhos, ah quando eu tiver filhos e olha gente, é legítimo querer casar, é legítimo querer ter filhos e que Deus abençoe a todo ventre estéreo que seja curado em nome de Jesus que você carregue nos braços, filhos dados pelo Senhor, como também foi profetizado aqui nesse congresso que você gere filhos naturais também para a glória do Senhor, amém? mas muitas vezes a gente coloca no filho aquela expectativa de preenchimento e muitas mães que dedicam tanto aos seus filhos, quando os filhos crescem começam a viver suas próprias vidas, a mulher entra numa depressão a mulher entra num momento em que ela se sente tão perdida onde está o meu valor, o que mais eu vou fazer da vida? porque o filho era tudo, a filha era tudo e se Deus tiver um chamado missionário para os nossos filhos? se eles fizerem conosco o que fizemos com nossos pais e viemos para essa terra distante? se eles saírem de perto de nós, muitas vezes nós colocamos um peso na vida do filho que ele não deve carregar, porque ele não é a razão da nossa alegria nos traz muita alegria, mas só Jesus é a plenitude de alegria que nós precisamos meu marido disse que o pai dele falava para a esposa, fala para a minha sogra a vida toda, e antes eu não gostava, mas hoje eu entendo falava, Estela, o nome dele é Roberto, Estela, o que foi Roberto? nós começamos só nós dois, nós vamos terminar só nós dois nós começamos só nós dois, nós vamos terminar só nós dois porque a mulher não quer mais namorar, a mulher não quer mais sair para passear com o marido a mulher muitas vezes não está nem aí para ele passa 20 anos sem dar a bola para ele aí os filhos vão embora, a mulher se perde, o casamento se perdeu você tem que lembrar que os filhos, você está criando mas os filhos são do Senhor amém? outra cisterna rota que nós cavamos, bens aí você abre o parênteses aí nas suas anotações, né? lê-se, bens para as mulheres sapatos roupas roupas bolsas joias bijucos casas carros e aí você coloca se tiver alguma excentricidade aí perfumes sei lá o que minhas irmãs uma vez perguntaram a pessoa muito rica quanto mais você precisa? ele disse só um pouquinho mais só um pouquinho mais nunca acaba nunca acaba a necessidade só um pouquinho mais e nós vivemos muitas vezes oprimidas porque esse é um ídolo que se constrói e é uma cisterna rota ah, que vazio acho que eu vou para o shopping aí vai para o shopping gastar o dinheiro que não tem fazer aquela dívida volta cheia de sacolas e quando chega em casa ai, bate aquele vazio de novo bate aquele vazio de novo não preenche não preenche essa cisterna rota que não retém as águas nós precisamos voltar para o Senhor porque não vai ser o sapato novo que vai preencher o nosso vazio não vai ser a bolsa colorida da estação não vai ser aquela joia nova não vai ser beleza é outra cisterna rota não tem nada de errado nós temos que andar bonitas nós temos que andar bem vestidas mas você sabe muito bem o que é um ídolo na sua vida quando ele manda em você e muitas mulheres querem fazer a ginástica mas não é para ter uma vida saudável não é para ter mais energia mais saúde mas é para seguir aquele modelo anoréxico aquele modelo anoréxico que o mundo nos impõe gente, quando já se viu tem que ter no DNA aquela magreza você não tem que tentar ser magra daquele jeito come aquele doce que você gosta come aquela massa com equilíbrio que a glutonaria também não é de Deus mas você fica oprimida e o seu marido gosta de você assim vem com a fofinha e você se acha horrível por causa daquela revista bendita ou maldita que você fica assinando a beleza se torna uma cisterna rota a quando eu tiver aquele peso e você vive escrava daquele regime daquela dieta horrível olha é aquela beleza imposta pela sensualidade que faz as mulheres fazerem cirurgias e cirurgias e cirurgias plásticas e muitas vezes morrendo por uma lipoaspiração de 500 miligramas de gordura é aquela mulher que não precisava ter morrido com uma redução de estômago que não precisava pode-se fazer tudo isso gente dentro de um equilíbrio pode-se fazer mas não seja uma cisterna rota na qual você acha que vai te encontrar satisfação ela é rota ela não vai reter a água a realização profissional é uma cisterna rota tem mulher trabalhando 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 achando que vai ter um status que vai satisfazer a sua autoestima com aquele título profissional e para isso sacrificando tantas coisas na sua vida até mesmo seu relacionamento com o Senhor aquela saudade que Deus tem do tempo que você tinha para Ele do tempo que você tinha para a obra de Deus quando você está trabalhando 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 atrás do dinheiro ou muitas vezes atrás de um título de uma posição e quando as forças se acabam para o trabalho ou quando aquele seu título não vale nada mais quando o seu dom o seu talento ficou para trás é o que acontece aqui nessa terra você chega aqui com um título para guardar o diploma na gaveta pegar a vassoura e vai trabalhar na faxina como é que você se sente trabalhando nos trabalhos nos serviços mais simples dessa nação o seu valor minha irmã não está nessa cisterna rota que é a sua profissão porque ela ela não retém as águas mas o seu valor está no manancial de águas vivas que brota sem parar não importando se você é uma médica não importando se você está na faxina não importando se você está em casa e ninguém te vê um dia minhas irmãs eu não vou mais poder cantar porque eu vejo a minha avó hoje eu estava falando com ela no rádio e a minha avó sempre cantou e regeu o coral e os solos eram todos dela e hoje na minha geração quando ela canta oh ninguém quer ouvir isso mais gente um dia eu vou ser a vovó e eu vou estar feliz da vida porque o meu valor a minha realização não está naquilo que eu faço não é numa cisterna ruta mas é um manancial de águas vivas no meu interior olha quantas pessoas sofrem um acidente e não podem mais fazer o que elas faziam e aí vem um confronto nesse país nós somos confrontadas o meu valor a minha alegria o meu prazer a minha satisfação foi por água abaixo e eu encontrei o verdadeiro valor a verdadeira alegria a verdadeira satisfação no meu Senhor Jesus